A apresentadora Ana Maria Braga é um dos grandes nomes da televisão brasileira. Tem alguns filhos e uma delas, gente, tem uma vida muito simples. A Mariana Amarfez, que é uma professora, que decidiu nos últimos anos trilhar em um caminho bem diferente de simplicidade. A Ana, que é considerada uma mulher que gosta mais dos luxos e não há qualquer problema nisso. Mas a filha dela corre aí para um outro caminho. A gente tem fotos e também um vídeo que mostra a rotina da filha da Ana Maria Braga, que surpreende a todo mundo. Já pergunto a vocês de 0 a 10, que nota merece a Ana Maria Braga? Lembrando sempre a você se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição e de dar o seu like, que faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. Obrigado. Vamos então, gente, assistir a imagem, as imagens que mostram aí a filha da Ana Maria Braga vivendo aí com o marido e com os filhos, né? Olha só. Segundo as informações que a gente tem, isso fica aí no interior de São Paulo. A gente pode ver a Mariana com um dos filhos brincando no quintal de Vila Autoral. Vamos ouvir um pouquinho? Aparece bem animada, né? Uma vida bem simples, né? No meio do mato, né? Como o pessoal gosta de dizer. E segundo informações do site TV Prime, né? A filha da Ana Maria Braga, né? Ela é mãe do pequeno Varuna, que tem apenas 10 meses de vida e vive nesse local com o professor de yoga Badarique Gonzalez. A gente, claro, deseja que eles sejam cada vez mais felizes. Parece, hein, né? E aí, olha só. E aí, olha só.